E tamo de volta com mais Total War Ferro Bom, será que é agora que a gente destrói o babaca aqui? Ou vai ter mais um território aqui? O nosso aliado tá aqui, ó, os Nubit Eu acho que eles vão apanhar Tem uma guarnição aqui, eu queria que eles matassem o cara aqui Até pra eu poder ter um aliado dos dois lados, né? Aqui e aqui, pra poder matar os inimigos que tão tomando as regiões aqui Isso me deixa meio puto, cara O Egito sendo tomado por invasores, aí é foda Bom, vamos só encerrar o turno aqui E vamos lá E vamos lá Simboiras Arranja um casamento diplomático? Não Conquisto uma região próxima ao monumento De ponto de referência Tá Tá, vamos pegar esse aqui O cara entrou aqui, ó Safado Eu vou lutar contra ele, mas a guarnição não tem medo não Ele tem um exército de elite Ele tem uns medjais ali Mas eu tenho coragem Ok Eu acho que dá pra ganhar dos Libus Sem problema Dá pra ganhar dos Libus aqui Ahn Ah lá Saiu um cara aqui Eu consegui ameaçar o cara aqui Ahn Dijaru Quem é o Dijaru? Caramba, eu tô em guerra Maluco Complicado Eu não tenho mais candidatos aqui Pra entrar na corte Eu não tenho mais candidatos Eu tenho todas as coroas do Egito Olha que legal Eu tenho todas as coroas do Do Egito inteiro Ahn Eu só não sei o que fazer aqui, cara Esses caras estão tentando conseguir Legitimidade aqui Os DNN Acho que vão ser os próximos Que eu vou destruir Vamos vir aqui Eu não tenho nem o que fazer aqui, ó Caramba Eu não tenho como reivindicar Não tenho como fazer nada aqui A gente expulsou o cara Já era Eu vou Não, não vou entregar pra ninguém aqui, não Vamos vir aqui Fair Wadjet Vai ser nossa Nossa cidade Deixa eu ver Escassez de comida É um problema, né Os caras não tão atacando aqui não, velho Ah, morreram, cara Porra, cara Tá de sacanagem comigo, né Ataca aqui, babaca Como é que vocês morrem assim, cara Isso não faz sentido nenhum Como é que morre assim, velho Ahn Vamos vir aqui nas construções aqui Constrói aqui Constrói aqui Temos que fazer comida aqui Defesa Eu acho que É uma boa Mas Comida é tão importante Quanto aqui Eu vou fazer uma defesa aqui, vai Pra gente não ser atacado E perder tudo do nada, né Faz comida aqui Melhor coisa Aqui em Mutch Pedra Melhor aqui Caramba, tá dando tudo certinho Aqui embaixo faz Ordem pública Power and pride Esses caras aqui Eu tenho que tomar a região de Chan Agora Segura o Chan Foi mal, galera Foi mal, tive que falar Tive que cantar Saiu automático, né Não é minha responsabilidade, não Ahn Vamos vir aqui Alimento Eu preciso de alimentos Desses caras aqui Vamos lá 14 mil Você quer bronze, nojento? Vamos lá Ahn Deixa eu te dar dinheiro Eu tenho 11 mil Pronto Eu vou tirar o bronze daqui Não vou te dar bronze, não Vamos te dar 2 mil Caramba, cara Eu quero mais comida, então 20 mil Olha Caralho Como que esses caras Têm tanta comida, galera? Esses invasores Libus aqui Faz algum sentido Que uma facção de horda Que viaja Tenha tanta comida? Faz diferença isso? Tipo, faz algum sentido? Os caras são Eles são uma horda Eles não deveriam ter muita comida Caraca, velho Eles deveriam estar saqueando a comida Não trocando Pronto 27 mil de comida Obrigado Meu amigo Agora é o seguinte Eu vou pegar Todas as unidades aqui Deixa eu ver aqui Aqui em Peramon Eu vou tacar as unidades Desse cara aqui Nessa região aqui Eu vim aqui Vem aqui devagarzinho Vou tacar tudo aqui Deixa eu ver Pronto E eu acho que eu vou mandar Um ninlote Talvez pra cá Pra cima Pra fazer um exército novo Vamos vir aqui Com o ninlote Pra ele ter um exército Basicão Aqui nessa região Vou mandar embora Esses caras aqui Tchau Pronto Vai pra lá Ninlote Já vem pra cá Aqui tem uma guarnição Aqui tem outra guarnição Perfeito Agora essa região Tá protegida Não vai cair não Eu só não mando o ninlote Embora Porque eu realmente Vou precisar do exército Esse filho aqui O Kenny Eu vou precisar também Aqui eu vou Caramba Olha isso aqui Cara Olha isso aqui Que interessante Isso é um ponto De referência Não é? Essas pedras aqui Eu acho que isso aqui É como se fosse uma maravilha Essas pedras Fazer esse formato aqui Ou é um bug Ou tá bugado Ação na corte disponível Não tem o que fazer O nosso obelisco negro Vai terminar no próximo turno Acredito eu Deixa eu ver aqui Ah lá Vai terminar no próximo turno Os piramídios E o grande jardim Vai terminar quando? Aqui tá terminando ainda Tá indo Só que ele custa comida Vamos passar Os caras querem fazer trade Comigo Eu acho que eu vou aceitar Eu preciso de bronze Um caso diplomático Há muito tempo Foi nos oferecido A mão de uma criança nobre Em casamento Como parte De uma aliança futura Embora me traga Grande alegria Anunciar a sua maioridade Imploro-lhe Que reavalie esse acordo Uma aliança ainda é relevante Ainda vale a pena Pagar a tutela da criança Vale De novo Pronto Acredito que nossa Oi caramba Comece uma trama Contra o Vice-Rê de Kush Pronto Já começa a trama aqui Começa a trama De desacreditar O Vice-Rê de Kush Pronto Pronto Já sabota O cara tem 280 Esses caras estão Passando fome aqui Caramba Vitória acirrada Eu queria muito Eu vou lutar com ele Mas pera aí Teramon Esses caras estão Saqueando aqui Esses caras são muito nojentos Eles querem guerra Beleza A gente vai brigar Com esses caras aqui Com esses invasores do mar Eu comecei a ter problema Com os invasores do mar Olha só Olha só Os invasores do mar Não eram problema Pra mim Porque eu tava longe Mas agora Eles são um baita De um problema Agora eles vão ser Esse problema aqui Que vai encher O nosso saco Né Tá As construções Estão indo super bem Já já Eu vou bater Nesses DNNs aqui Que são esses caras aqui Não Os DNNs são esses Esses aqui são os Luká Esses caras aqui Na história Né Os Luká Realmente invadiram o Egito Isso é interessante Eles Acho que Não sei se eles invadiram o Egito Ou se eles invadiram A região do Império Itita Mas teve um povo Chamado Luká Que invadiu Essas regiões Aqui Vamos inspecionar Os estoques Aqui Orar para Oi carai Já não deu pra orar Vamos fazer um pequeno exército Aqui Pra poder defender O território Quando a gente for Atacar o cara Deixa eu ver 20 55 Eu tenho meio que A obrigação De ter um exército Muito forte aqui né Eu queria ter uns lanceiros Ruim Eu queria ter uns Caras ruins aqui Pra fazer Puxa de canhão Pra não custar Mas eu vou ter que Recrutar uns caras fortes Não vou ter escolha Aqui eu só posso Recrutar dois Essa província aqui Isso é um problema Qual foi o prédio Que reduziu A quantidade de recrutamento Aqui É um prédio Que reduz Eu esqueci qual que é Ou não é Nenhum desses prédios Aqui Estranho né Tá Deixa eu ver Esses espadachins Aqui Classe média Olha Carruagens do Baixo Egito Muito boas Vou recrutar duas Letalidade delas É alta Pra cacete Vamos vir aqui Na região Segura Eu acho que o Egito Ele tinha que ser Mais desenvolvido Nessa parte do deserto Em relação a tribos Que a gente enfrenta Porque tá muito fácil Navegar pelo deserto Depois que você pega O talento De andar na areia Não fica Comentem aí O que vocês acham Eu acho que fica fácil Vamos lá Vamos devastar A cidade do inimigo E vamos lá Cara Essa cidade é muito bonita Olha isso Ela tem essa estrutura aqui Eu queria muito 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 Que no próximo Total War A CA Ela adicionasse Batalha naval Eu ia ficar tão feliz Cara Eu ia ficar tão alegre Cara Eu adoro Batalha naval Em Total War Napoleon E Shogun As batalhas navais Do Shogun São muito legais Você mete Flechada de fogo No navio Do cara É muito foda Cara Ae Vamos lá Deu aquela travadinha Básica Vão mirar Aqui dentro Os medias A gente tem que lembrar Que os medias São fracos Né Os medias São até Que legais Eles tem Flecha de fogo E tudo Mas Eles não vão Dar conta De destruir Nada Tomara que eles Não taquem fogo Aqui Se eles tacarem Fogo Aqui A gente vai Ter problema Olha Olha os caras Descendo Vão mirar Nos machadeiros Aqui Os machadeiros De elite Aqui Caramba Os arqueiros Estão com dificuldade De acertar Eu vou Olha isso Cara Que dificuldade De acertar Os caras Lá dentro Os arqueiros Tudo indo Pra cima Aqui Porque eles Não acertam Ninguém Lá dentro Pronto Já sai Daqui Já Meu lanceirinho Pra você Não se Fuder Pra você Não se Arrombar Todo Entra Você E você Aqui Entra Você E você Aqui Vem Vocês Aqui E vem Vocês Aqui Também Meus Guardas Reais Vem O Amen Mesh Aqui Também Amen Mesh Charge Aqui Charge Aqui Vamos Vamos Os caras Não estão Atirando Aqui Não É impressão Minha Por que Vocês Estão Tortos Por que Vocês Não estão Lá Do Certo Cara Subi Deixa Puta Vem 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 Pra cá Vem Você Pra cá Deixa Esses Caras Vindo Aqui Certinho Protege O Amen Mesh Aqui De morrer A gente Vai Sair A força Aqui A gente Vai Empurrar Aqui A Formação Aqui O General Inimigo Não vai Aguentar Não Homem Aqui Esses Guerreiros Mediai De Elite Luta Aqui Eu acho Eu consigo Botar Esses Caras Aqui Pra Atirar Aqui Cara Olha Quantidade De inimigo Tá Caindo Flecha Aqui Dentro Eu acho Dá pra Mirar Aqui Dentro Com os Arqueiros Dá Perfeito Vamos Lá Pelas Costas Aqui Já Era Aqui Malu Ah Mano Olha Os Arqueiros Caralho Velho Isso Me Deixa Puto Cara É Muito Difícil Fazer Os Arqueiros Atirarem No Cara Certo Eles Ficam Tortos Eles Vão Errado Aqui Eu Acho Que A 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 Descobrando Os Caras Aqui A Gente Tá Conseguindo Se Safar Aqui Ataca Aqui Ataca Aqui Enquanto O Armin Vem Aqui As Carragas Estão Chegando Aqui Vão Atropelar Aqui Tem Um Espadachim Muito Louco Aqui Vamos Lá Mata Mata Aqui Geral Ataca Aqui Vem Todo Mundo Pra Cá Conseguimos Botar Os Caras Pra Fugir Aqui Vem Aqui Geral Aqui A A Tá Ganhando Aqui Os Medjai De Elite Não Tão Conseguindo Lutar Contra Nossos Caras Aqui Da Guarda Real Olha Tomou Escutada Na Cara O Medjai Os Medjai Tem Uma Arma De Duas Mãos Eu Acho Que A IA Não Sabe Usar O Medjai Ao invés De Ela Usar O Medjai Pra Pra Lutar Corpo A Corpo E Tudo Mas Com A Arma De Duas Mãos Ela Usa Errado Ataca Aqui Esses Medjai De Elite Estão Tancando Bem Medjai Tem O Talento Azarão O Azarão Ele Não Morre Matamos O General Inimigo Aqui Vamos Vem Aqui Com A Carruagem Palma Carruagem Aqui Essas Carruagens São Problema Carruagens De De Neve São Problema Aqui Vamos Jogar Lança Aqui A Gente Tá Ganhando Aqui Nossos Lanceiros Tão Matando Os Libus Aqui Beleza Perfeito Vai ficar tendo carruagem enchendo a porra do saco aqui né Vai acontecer que nem daquela vez e isso me deixa puto Que a gente descobriu Que tinha uma carruagem escondida pelo mapa A gente teve que achar a carruagem Mata aqui Ó Tem duas carruagens ali ó Vamos Perseguir esses caras no meio do mato aqui Ó Você e você Mata ali Vem pra cá Os arqueiros vêm pra cá Vem pra cá Você Os nossos Caras atiram com Arco ou é funda O dano do projétil Eu acho que eles tem um arco Esses arqueiros Esses caçadores nubes Não sei se é uma funda Ou é Ou é arco Agora tô na dúvida Pode ser que seja Uma funda né Botão pra correr aqui Esses caras não voltam mais Vamos acabar com esses caras aqui agora Esses caras não vão embora não mano Os Libus Os Libus tão tancando a beça aqui Cara Você tá maluco Aqui a gente mata os caras aqui ó É funda galera Olha isso Os lanceiros jogam Jogam pedra Cara Isso é muito bom Ganhamos aqui Esse cara tá fugindo GG cara Esse daqui joga lança né Cara Os nubes são É a facção Uma das facções mais roubadas do jogo A nubia Ótima batalha hein Essa cidade Essa fala é maneira Vamos jogar fora isso aqui Tchau Trabalho de corveia O que que pode ser feito aqui Já no nível 2 Acho que eu vou fazer um negócio de ouro No nível 2 aqui Que é justamente o que eu irei fazer aqui Que eu vou Quando eu colonizar ali Eu vou ter ouro E com o trabalho de corveia Eu vou ter ouro Pra caramba Porque eu acelerei o processo Bom Vamos esperar as escadas Pra lutar com esses caras aqui Esse exército aqui Não é tão poderoso Quanto o outro exército A gente tem que ir com calma Vamos lá Será que vale a pena Quebrar a parede? Pera aí Vai levar dois turnos aqui Pra quebrar a parede Talvez valha a pena esperar Vamos fazer isso Não tem mais o que controlar Com quem jogar Vamos lá Por que que esses caras Estão aqui Saqueando aqui? Caramba Vitória incontestável Não precisa nem lutar Ah, os caras estão juntos aqui Mano Esses caras estão fazendo o que aqui? Por que que vocês estão aqui? Caramba Jogo sujo, hein Vou ter que destruir os caras Eu prevejo que esses caras Vão ficar saqueando Pra sempre O território aqui Até eu expulsar eles Até a gente limpar o Egito Dessa escória aqui Pronto Olha isso aqui, cara Conserta Eu vou fazer recrutamento De unidade aqui Quer dizer Tem que fazer comida aqui, né Vamos fazer os dois aqui, né No caso Vamos fazer recrutamento De unidade E vamos fazer comida aqui Warrior of Nubia Warrior of Nubia Não tem nenhuma carruagem boa Mas tem uma carruagem legal É, meus amigos Vamos ter que brigar Conserta Faz aqui o templo de De Amon Descontos Na corte Eu vou coletar Eu vou pegar Minhas cenárias Puxitas Obrigado Pronto Desacredita Eu vou melhorar Essa equipa Liberar Espaço Aqui Peramon Melhora também Como é que está As religiões 1500 2000 A gente tem muita graça, né Eu acho que seria bom Pegar mais um deus Seria bom pegar Mais uma divindade Para nos ajudar Vamos fazer uma defesa Aqui nessa região Está longe Para cacete Do restante Do mundo Sovem aqui Manutenção Cara Olha onde os Luka Estão Olha isso aqui Eu vou ter que começar Limpando eles Do mapa Por aqui Cacete Mano Vou colonizar aqui E vou subir ali Eu vou colonizar Com o MMS Porque eu quero Colonizar rápido Porque o correto Seria colonizar Com É Um personagem Mais fraco, né Ao invés de colonizar Com um exército Bom Só que eu não me importo Não Deixa eu ver Pega vigor Poderoso Aqui com o cara Coloniza aqui A região Sigo Tcham 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 Capturamos aqui Pega Religion Beleza Perfeito Olha o mapa Como é que está Tudo amarelo Dá para vassalar Alguém Eu quero ser Meu O que é De vocês Eu procuro O que não pode ser encontrado Eu proteto Minhas Guerrões Deixe Ou em Poseidon Eu Te Eita Tá me tratando Mal Eu vou acabar Com você Eles querem Me dar a região De que menu Que eu preciso Em troca Da região De Menefer Não Menefer É um centro De culto Eu vou ter que destruir Eu não vou vassalar Invasores Eu não vassalo Invasores Eu posso vassalar Esses aqui Os descendentes Dos Os descendentes Dos Ah lá Eles querem madeira Pronto Vassalei Perfeito Estão vassalados Os descendentes Dos Setem Raquete Dos Setem Nacket Estão vassalados Decreto Disponível Em Mute Eu vou colocar Deixa eu ver Jardins Aqui Para conseguir Recurso Melhor Isso aqui Meu filhinho Vem pra cá Ninlote Vem pra cá Meu filhinho A gente Tá sem O prédio Especial De recrutamento Seria melhor Ter o prédio Vamos lá Quatro carruagens Tá ótimo E aí Eu vou começar A recrutar Uns caras Porradeiros Aqui Aqui em Hardire Não tem recrutamento Deixa eu ver O O Batuba Também não tem Recrutamento É Tem muito lugar Que não tem Cara A ordem pública Tá muito alta Cara Tudo isso Porque a gente Olha isso aqui Mano Obelisco negro Caraca Que prédio Foda Cara Que coisa Fodástica Que prédio Mais fodal Deixa eu ver Aqui Não Não precisa Fazer muita Coisa Aqui Cinco mil Árvore de Caramba Eu vou ter que fazer Uns negócios Aqui Pra poder Construir Essa porra Estalagem Do viajante É Claro que eu Vou ver isso Depois Né É muito caro Fazer isso Aqui Deixa eu ver Minha árvore Genealógica Eu já tenho Filhos Caramba Olha isso Cara Caralho Os filhos Eu paguei a tutela Da mulher Ela tá aqui Na facção Mas cadê Os filhinhos Dele Ah o Kenny Não é casado A mulher Ficou Não entendi Ah era Uma filha Também Eu paguei A tutela Ela tá Solteira Como assim Ah esse personagem Já se casou Só que o marido Dela Acho que tá Em outra facção Não tá É o marido Dela tá Em outra facção Aparentemente O Kenny Tem que casar Kenny Meu filho My son Ah Vamos arrumar Uma mulher Pra você Beleza Notável Aí sim Eu vou Cara Por que todas As mulheres São pretas A família A família Inteira Inteira É escurecida E se eu casar Meu filho Com uma mulher Da facção Do mar Dos saqueadores Do mar Egeu Os César E se eu casar Minha filha Com Deixa eu ver aqui Casamento Olha só Ela é estúpida Beleza Tudo bem Filho Bonita E burra Bonita E burra Exatamente O que você queria Eu vou escurecer A família Dos gregos Aqui Vamos lá Pronto Caramba Cadê Perfeito Galera Olha isso aqui Gabina 39 anos Estúpida Menos 5 Bonita É burra Meu filho Vai Bonita É burra GG Aqui é nosso Deixa eu ver Se vale a pena Tacar aqui Acho que vale a pena Eu vou lutar com esses caras No próximo turno Esses caras aqui já eram Não dá pra ficar com esses malucos aqui não Esses nunca aqui Estão me enchendo demais o saco Vou ter que brigar com eles Falta tomar uma região aqui Será que meus aliados conseguem? O pessoal do CT em raquete Da facção aqui Vamos ver Vamos passar Um aliado se moveu pra atacar Negociar ação na corte Eu negocio vai Não precisa mais ficar fazendo nada Vamos lá Vamos colonizar pé Essas pedras aqui são interessantes Essa formação rochosa aqui Vamos lá Tomara que isso aqui seja um ponto de referência Não parece ser Infelizmente Vamos ver aqui Vamos botar Não dá pra botar um monumento não Ah já tem um Hum Deixa eu ver Bota isso aqui nível máximo A gente vai ter ouro pra cacete Rightful heir of Egypt Vamos ter ouro pra caçóides aqui Aqui em Tchan Faz bronze Tem que segurar o Tchan Deixa eu ver Aqui em Menefer Dá um upgrade bolado Então terminando aqui Os grandes jardins Hum Faz isso aqui Aqui em Pirameses Melhor aqui Aqui Ah dá pra melhorar mais Comida Pronto Embuto Faz o tempo de 7 Só por fazer mesmo Faz aqui a quantidade de recrutamento alta Eu não sei se eu boto Vou botar comida aqui Precisa de comida aqui Pronto Já acelera a construção de food aqui Ah os caras correram da gente Então saqueando as porra dos territórios aqui Não gostei desses caras aqui não Vai embora daqui maluco Chato Maluco chato da porra Deixa eu ver aqui Amon Amon 6 turnos Beleza Eles pararam de saquear Mas eles ainda estão No nosso território Que pode afetar a nossa ordem pública Vamos vir direto pra cá Com o nosso exército Aqui com o filho Kenny Ali é bronze também Cara a gente tá tipo Ultra rico Eu faço parte Do 1% mais rico Do Egito Eu acho que eu sou Eu sou O único porcento do Egito Que eu dominei o Egito inteiro Deixa eu ver Já recrutei o que eu queria aqui Eu acho que eu vou descer pra pé O adjeto E vou recrutar Tudo que eu quero aqui Vamos lá Vim pra água E Vim pra água Vim pra água Vim pra água Vim pra água Agora sim Agora sim a gente vai ter uma briga Fudida Mano Eu vou unificar a província aqui E vou começar uma guerra com eles aqui Esses malucos aqui Esses são novos né Esses aqui já não vão dar trabalho Tanto trabalho assim Eu mando o cara atacar Ele não ataca não Falta atacar isso aqui Malu Porra Falta atacar isso aqui Você não ataca não Os invasores Libu Será que eles podem ser vassalados? Deixa eu ver Não dá Não me irrite miserável O cara tá puto Eles são inimigos dos Garamantes Que eu sou amigo É eles não vão querer Os Libus não vão querer Ser meus vassalos Meus vassalinhos Vamos passar o turno então Não sobrou muito o que fazer aqui não A gente vai ter que passar agora E rezar pra não dar merda Maluco o Egito Tá todo amarelo É a febre amarela né Tem febre amarela na África Não tem? Vamos lá Os alicerces do grande jardim Foram feitos Vamos vir aqui Vamos fazer a árvore divina Dá início já Vegetação E animais Será que vale a pena? 10 mil galera Vamos lá Pronto Caramba Vamos precisar de mais comida Eu acho que vale a pena Já bota pra fazer aqui O grande jardim Ele dá alimento Pra todas as regiões Que tem fazenda do Nilo Em terra sagrada do Egito Isso é ótimo Isso é tudo que eu preciso Aqui estamos Tentando sabotar um filho Meu Não Dos meus Eu cuido babá A trama já tá no nível máximo Essa trama aqui Eu não vou conseguir Desacreditar aquele cara ali não Deixa eu ver Vem cá pra perto Só pra eu poder colonizar Bonitinho aqui Chan Deixa eu fazer Uma defesa aqui Esses lugares Estão tipo Ultra longe Eu não tenho Muito o que fazer aqui não Eu preciso manter Esses lugares aqui A salvo Dos inimigos Faz isso aqui Melhor aqui Melhor aqui Deixa eu ver Mais comida Comida e mão de obra É a coisa mais importante Eu agora vou ter que subir Ir direto pro território Desses caras aqui É a única coisa Que eu posso fazer O aliado tá vindo aqui 20 Esses caras vão destruir Os Libus Vão arregaçar Os Libus Comem Vamos subir agora Vamos pegar o bônus Aqui com o Amon Quando será que o Amon Vai morrer? Quantos anos você tem Meu amigo? Ah 61 anos Ah Ele vai morrer Logo logo Cara Ah Logo logo O Amon Será que eu consigo fazer Uma última batalha Com ele Cara Caralho Foi mais ou menos Nessa idade Que o Haddad Morreu O da Babilônia O Haddad Acho que ele morreu Com uns 60 e poucos anos Assim Haddad Shuma Usuro Rei da Babilônia King of Babylon Ah Deixa eu ver Mão de obra Que não tem mão de obra Aqui não O Haddad Ele tava mais ou menos Nessa idade Quando ele Faleceu Quando ele foi Morto Vamos orar Vamos orar pra Amon Ali A gente já tem orado Pro 7 né Vamos pegar bônus Com todos os gods Isso me lembra Eu tenho um lugar Para tomar Cadê o inimigo Foi pra onde Ah eles foram lá Pra cima Cara Eu vou começar Por ali galera Eu vou fazer Uma Blitzkrieg Eu vou cercar eles Com todos os cantos Ali Eu acho que é a melhor Coisa que eu faço Eu venho por aqui Eu venho por aqui Meu tempo é agora Vou vir aqui Vou vir por aqui Vou cercar os caras Aqui Eu vou começar Atacando eles Em todos os cantos Aqui Depois eu subo Aqui pra Ken Aí eu venho aqui Com o Amen Se ele estiver vivo Ainda Por favor Amen Esteja vivo Ainda Vamos lá Vem pra essa região Aqui Make your name Or die 17039 17039 A mesma coisa As carruagens Tudo a mesma merda Até os caras Com arma Com arma de espada É igual Só muda o modelo Eu acho que deveria ter Uma diferença grande Do alto Egito Para o baixo Egito Mas o jogo não tem Vamos lá Eu preciso mais lança Aqui é o seguinte Pera aí Melhora isso aqui Aí Pode executar mais um Pronto Quarto Eles em nível alto Vamos ver Perfeito Perfeito Escassez de comida Alguém aqui Alimento Eu preciso De alimento Deixa eu ver Acho que tá bom Não é? Acho que tá tudo bem Vamos só passar E rezar pra chegar O cara é muito hostil Comigo Esse maluco aqui É muito hostil Comigo Mas a gente vai brigar Eu não quero gregos Em minhas terras Caramba A administração Tá subindo Será que não é uma boa Começar a dar umas terras? Acho que é uma boa Começar a dar umas terras Pros caras Pra diminuir O nosso O tanto que a gente tem De administração Eu vou ver isso depois Talvez seja bom Entregar uma outra terra Influência Ou não Não vou fazer influência não Eu vou fazer isso aqui Noob Quer em trade? Eu posso colocar um filho meu Pra herdar a facção dos outros Será? Ah lá Eu posso colocar um dos meus Mas aí ele vai pra lá Ah Posso colocar o Koremp Que é um general Vamos mandar Vai lá Koremp Pronto O Koremp vai herdar A facção dos Nubit O Koremp não tá casado Com nenhum filho meu não Deixa eu ver Aparentemente não Aparentemente não está Aparentemente não É ele não tá Aparentemente ele não tá casado Com nenhuma filha minha No caso Com a voz dos deuses Eu declaro Essa corte em sessão Não dá pra desacreditar Mais do que isso Será que ele vai tomar O negócio que eu fiz aqui Vamos botar Chantagem aqui Vamos chantagear o cara Ae pronto Poloniza aqui Agora o mapa tá inteiro Olha quanto de pedra a gente tem É por isso que eu não gosto muito De jogar o Total War Faraó Depois que a gente chega Nesse nível Aqui De conquista O que que eu vou fazer agora O que que eu vou fazer agora Nesse lugar aqui Só conquistar Os territórios É a única coisa que eu posso fazer Esse cara aqui Eu vou mandar tomatear Depois Com esses malucos aqui Decreto Produz ordem pública Por enquanto Aqui em Tchan Segura o Tchan Pega ordem pública aqui Melhora esse negócio aqui Festival de verão Da comida Mas eu quero Outra coisa Eu quero Templo de sete Ah Tô com dois pontos aqui Mas será que vale a pena colocar Já coloquei Eu tava pensando Eu tava pensando Se valia a pena Colocar o ponto Ou não Porque Personagem podia morrer A qualquer momento Tire o movimento Sai E vem o negócio Do crocodilo Aqui Pronto Cadê o outro maluco? Glória Olha Pai Vamos vir aqui Eu vou ter que atacar Esses caras aqui Em Shedet Será Que eles tem Como Se defender? Vamos vir aqui Não agora Mas eu vou atacar Mano Tu apanhou O cara que ia atacar Aqui apanhou Tá de sacanagem comigo Nenhum aliado meu Consegue atacar Os caras aqui Os caras saem Eu vou ter que ir Ali em cima Matar os caras Isso é uma merda Cara Vem pra cá Ele tá com o talento De andar na areia Ele não tá Ele não tá com o talento De andar na areia Filha da puta Vem aqui Coloca aqui Imunidade é desgaste Cara Esse me deixa puto Vamos subir aqui Eu vou ter que subir lá Eu vou ter que matar Os caras lá Vamos lá Vai levar um tempinho Pra chegar lá Mas a gente consegue Desgraça Filho da mãe Nojento Olha o quanto de comida Eu gasto aqui Cara Essa cidade aqui Ela é fraquíssima Eu consigo tomar ela Em um turno só Eu faço aquela Blitzkrieg bolada Aqui E tomo a cidade Num turno só Foda Se eu não tivesse gasto Toda a comida Pra fazer os grandes jardins Eu teria conseguido É Eu teria conseguido O suficiente Pra poder tomar A cidade Sem problema Vamos passar aqui Vamos passar Bonitinho Aqui o turno Falta quanto Pra ter a grande vitória Estão com 103 Cara Falta pouco Talvez eu consiga Será que dá pra passar Lá alguém aqui Sete turnos Não dá não Anexar no caso Vamos lá Que droga cara Uma seca Isso pode ser um problema Pra gente Eu só não sei Se é um problema Agora Vamos lá Melhorar As paradas de comida Aqui Não é toda Não é toda vez Que a gente melhora Os prédios De comida Que realmente Aumenta a comida Que a gente recebe Isso é uma parada Meio diferente Que tem Será que Olha só Mais comida Cara Mercadoria de contrabandista Vou fazer isso aqui Mercado de contrabandista Isso aqui dá comida Pra cacete Olha o que que dá pra fazer aqui Academia real de guerra Caramba Isso aqui é muito bom Influência Nível de recrutamento Todo mundo que é recrutado aqui Vem forte pra cacete Pensando agora Até agora O Amen Maslow Morreu de velhice Isso é ótimo Ótimo Vamos subir aqui Rápido Vai levar Dois Três turnos Mas até lá Tá tudo bem Vamos lá Essa será A última batalha Do velho Não dá pra atacar aqui não Agora dá Declara a guerra contra eles Saiam do Egito Nojentos Vazem do Egito Babacas Malditos gregos Get Get out of the Egypt They can starve O Deixa eu ver como é que ficou o mapa Tudo vermelho E eu Eu tô em guerra com todo mundo Até os DNN Beleza Eu aceito Eu aceito estar em guerra com vocês Babacas Eu ia vir pra cá Não vou mais Vou vir pra cá agora Vamos destruir essa guarnição aqui Esses babacas aqui Opa Pera aí Pera aí Pera aí Forever young I want to be Morre logo Incontestável Já era Mata tudo O vizinho começou a ouvir música aqui galera Do nada Vou fechar a janela Ô favelil hein Ô país de merda Ainda bem que não sai no Ainda bem que não sai na gravação a música Aê Voltei Que merda hein cara Que merda Vamos lá Vamos tomar a cidade aqui Vou ter que lutar pra não me ferrar aqui Vou ter que usar as carruagens e os lanceiros certinho Se não tô ferrado E vamos lá Simboeiras Espadachim Lanceiro Eu vou usar minhas chariotes Do jeito correto Vamos lá Vamos pra cá Os arqueiros ali não acertam a gente Não sei se vai matar Vamos vir aqui Vamos atropelar aqui devagar Atropela porra Olha isso cara Atropela Caralho O cara ficou parado Porra Tá de sacanagem comigo Doido As carruagens Tudo parada Vou perder a carruagem Pera aí Pensei que o best Tivesse parado de gravar Mano Caralho Carruagem Filha da puta Ficou rodando aqui Ficou fazendo zerinho Ficou brincando De rodeio De boi Caralho O negócio não atacou não Velho Vamos vir aqui pra esse lado Tem três carruagens ainda Que eu vou usar pra matar Esses arqueiros aqui Eu perdi uma de bobeira Cara Olha aqui Tudo morto aqui Tudo morrido Vamos lá Acaba com os caras Que Estão morrendo Uns pouquinhos Eu acho Começou a tempestade De areia Ah velho Tá de sacanagem Comigo Tempestade De areia É um problema Vamos lá Atropela 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 Bagulho difícil Vamos lá É muito difícil Atropelar Tá agarrado Aqui Atropela Maldita Aê Tá indo Caramba A tempestade De areia Perrou tudo Vou começar Atirar aqui Porque tá difícil De pegar o cara No atropelo Beleza Ganhamos Aqui Vamos lá Esse é o último Cara Caralho Não anda A carruagem Parada Mano Aê Acho que a gente Ganhou isso aqui Não sei Ah Tem uns caras Aqui ó Desse lado Anda Filha da puta Velho O general Parou de andar Também Tá todo mundo Parando de andar Cara Tem algo Muito errado Com o passing Desse jogo É uma das coisas Que eu mais odeio Em Total War Faraó Talvez a Que eu mais deteste Em todos Em todo jogo De Total War Que é você Botar a unidade Ó Ó Parou aqui ó Os caras Aê Vitória Conseguimos Caramba Pensei que eu fosse Perder quando aquela Carruagem ficou agarrada Aê Vou ter que recrutar Mais carruagens aqui Matou bastante Essa terra é minha Essa terra é minha Ah Faz isso aqui Vamos lá Warrior of Nubia Recruta mais uma Chariote Será que vale a pena Recrutar uns espadachinhos Ou uns arqueiros Acho que dois arqueiros Tá bom Pronto Dois arqueiros e dois espadachinhos Tá ótimo Se os caras começarem A atacar a gente A gente vai ter que começar A defender o que é nosso Aqui não tem mais Já foi Seja lá como a gente vai atacar a cidade Só no próximo turno a gente vai descobrir se eles vão ter reforço Olha isso aqui cara O Egito inteiro tava tomado por um monte de invasor que a gente tem que expulsar Eu espero que meus vassalos se juntem à luta e não fiquem de babaquice por aí Eu queria muito a ajuda deles O desacreditar fracassou A chantagem vai funcionar Vamos lá Passa o turno Tomara que eu não seja atacado hein Eu acho que eu não vou ser atacado não Aqui em Shedet Eu acho que eu consigo lutar contra toda Deixa eu ver Carruagem leve Ih rapaz É melhor destruir a guarnição daqui É uma guarnição meio pesada Do que destruir direto a cidade aqui Escassez de comida Aí é foda velho Vamos lá de novo Vamos vir pros nossos camaradas aqui 15 mil aqui Deixa eu ver Pronto Não temos mais problema de Como é que se diz De comida Escassez de alimento Agora tá controlada Vamos lá Os Tereche atacaram o nosso aliado Vamos participar Vou ser obrigado a participar Começaram a saquear aqui Olha isso Caramba A nossa guarnição é muito mais forte Olha isso Ganhamos Caramba Nossa guarnição é tipo Mil vezes melhor Tá ligado Uma oferta Isso é o que? Um casamento político Entre a filha do Karimaj E um E um general meu Eu aceito Pronto Somos amigos agora Bota esse maluco pra correr Deixa eu ver Tramar contra Assassinar não adianta Tem que ser Desacreditar também não precisa Cara Sei lá né Desacredita Aqui eu acho que eu não preciso lutar É nosso Incontestável Tomamos a cidade Começou a treta né O Egito agora vai ficar dividido Entre os meus apoiadores E os apoiadores dos invasores É nossa Cidade aqui é nossa Vamos lá Conserta 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 Destrói Deixa eu ver Eu vou pegar O Amen Mestre Tá tranquilo aqui Por qualquer maneira Vamos vir aqui nessa Pera aí Vamos pegar os três buffs aqui né Melhor coisa que a gente faz Vamos vir aqui Orar para sete O que que tá acontecendo aqui? Tem alguma doença aqui? Os céus impiedosos Caramba Menos alimento Tá chovendo pra cacete Então no Rio Nilo né Quando acontece isso É porque tá chovendo né Não É um terreno Eu te pedo Bem-vindos Às Halls da Divinidade Ahn Deixa eu ver Não Será que esse cara Quer trocar comida? Eu sei Esse cara quer madeira né Deixa eu ver Dois mil de madeira Com você Mil de comida Ih maluco Eu vou tirar A comida do teu Deixa eu ver Filho da puta Cara Vamos tirar a comida dele Ele não tem como cumprir a meta Eu acho Acho que ele não tem como cumprir Vamos ver Nove mil não Deixa eu ver Cinco mil Olha isso Cara Seis mil Pronto É gris Pronto Eu dou madeira pra ele E ele me dá comida Eu duvido que ele vai Cumprir a meta Eu tenho certeza que ele vai fracassar Olha isso aqui Isso aqui é enchente Não é Ou foi natureza Foi por causa do cerco Que fizeram aqui né Provavelmente Aqui danificaram as paradas aqui Por causa da guerra Os caras tão putos comigo Eu comecei a guerra com eles Eles vieram danificar prédio aqui né Tá bom Vocês vão ver só Vocês vão sentir a ira Vocês vão sentir o peso da lei Vocês vão sentir o peso da lei aqui Só não recrutam um exército novo Porque não adianta Um exército novo não vai dar conta De chegar ali Revolta iminente Na pata Por que? Porra Vocês não conseguem evitar a revolta Aqui não O povo da Etiópia É só evitar a revolta Isso é problema meu DNN Vocês tem 10 maluco aqui Ah os povos do mar agora Serão um problema Frequente né Eles vão ficar vindo pra cima Eu vou ter que acabar Com as invasões dos povos do mar agora Vamos vir aqui Vamos vir direto pra cá Pra água E pra cá é mais rápido Não é Se eu ruxar aqui Esse cara tem 4 Aquele ali tem 10 Eu acho que pra cá é mais rápido Apesar de que eu acho que se ruxar é melhor Vamos vir aqui Esse cara aqui consegue me atacar Só se ele ruxar O outro não Ah Kenny Curandeiro Equipa um healer Seu inventário Vamos vir aqui Shedet Não peraí Vamos ter que tomar essa guarnição aqui Primeiro Antes de ficar atacando a região ali de Shedet Não quero arriscar Ter que enfrentar Um bando de inimigo Deixa eu ver Ordem pública Precisamos de ordem pública Para não sermos Surpreendidos com revoltas Espírito e orgulho É... Amonmesh 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 Feroz de Egito Aqui em cima agora tem um inimigo chato Para enfrentar né Eu posso começar a comer pelas beiradinhas aqui Caramba Tá cheio de invasores do mar aqui galera Agora que eu vi o quão grave era o problema do Egito O quão grave era Eu só soube agora 104, 110 Vai ser difícil Vassalar alguém Deixa eu ver A neve ret Dá pra vassalar esses caras aqui Os invasores Libu Eles querem pé Que é o lugar aqui que dá ouro Eu acho que eu vou aceitar Pronto Vassalei os Libus Olha só cara Nós temos todo o lado do Egito aqui Todo esse lado do Egito aqui é nosso agora Ataquem lá em cima Os Libus agora são amigos do Amonmesh Olha só olha isso cara O Egito inteiro Todo o Egito é nosso aqui Eu perdi o ouro que eu tinha aqui Mas não tem problema não Porque eu tô fabricando ouro Que só a porra aqui Vamos lá Fabrica Vamos botar ordem pública Vamos botar ordem pública agora Que a gente perdeu essa província aqui Mas não tem problema Vamos passar o turno Próximo turno a gente vai quebrar tudo aqui Vamos lá Ou vão quebrar a gente na porrada Deixa eu ver aqui Esses caras aqui é o seguinte Não dá pra recrutar Mas se eu pudesse eu botava um mercenário no grupo Vamos lá Olha só Decidiram nos atacar do nada Vão apanhar Olha isso cara Resolveram atacar nossa cidade aqui ó Vitória Cadmena Não vou nem lutar Otários Caramba Os povos do mar não sobrevivem no deserto Eles tão tudo morrendo Eles tão há um tempão saqueando Mas eles tão morrendo Eles não conseguem lutar Olha isso aqui Me atacou Vitória acirrada Eu vou lutar Vamos lá E vamos lá Vamos ver se esses caras vão vir aqui Vou atrofilar aqui Com a chariote Os reforços inimigos aqui Eu tô cansadão Tá todo mundo no vermelho Eu acho que foi essa oportunidade Que fez o inimigo me atacar né O fato de eu estar no vermelho Fez o cara querer me atacar Vamos atirar aqui Retorna aqui Ai 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 Retorna aqui Volta com a carruagem Encontra a tira pra lá Espera chegar aqui na frente Mete o tiro no machadeiro Pronto Esse cara tá morto Esse machadeiro aqui Vai morrer tudo Pronto Já era aqui Já era aqui Botou pra correr aqui Já era Vai maluco Vai embora Pronto Pensei que o cara não fosse correr aqui Pensei que ele fosse ficar lutando Vamos correr Corre filha da puta Caralho Eu apentei sem querer aqui Eu apentei sem querer aqui Deixei o maluco aqui sem querer Não é tudo Vem aqui Vamos vir aqui Fica aqui reto Fica aqui reto Bonitinho Vamos fazer a curva aqui Com as nossas carruagens fazendo curva É mais difícil pro cara É Ir pra cima da gente Né Vamos ficar aqui Vou fechar aqui Faz uma caixa aqui Você Vem pra cá Você Vem pra cá Você Vem pra cá Você Vem pra cá Agora sim Esse cara aqui Não vai conseguir fazer nada O general deles aqui Ele tá tancando Pouquíssimo aqui Vamo lá Eu vou atirar aqui no meio Sem problema Vamo lá Manda esse cara embora aqui Pronto A carruagem chegou nas costas Aqui do limite Acho que a gente ganhou aqui galera Botamos pra correr aqui Eu acho que é nosso aqui Acabou Por que que o jogo Acho que é por isso que o jogo falou que a vitória era minha né Porque eu só tô cansadão Mas essas unidades de invasores do mar são fraquinhas Aê 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 Morreu 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 cara Como você é trouxa Cara Ok Saques Aonde Ah Na pata Eu preciso que os meus aliados aqui Destruam Esses caras aqui Eu acho que eles destroem 61 anos Vai Vai lá Mata aqui 61 anos Mata tudo logo Deixa ninguém vivo 61 anos Esse cara quebrou minha parada aqui É a impressão minha Acho que ele quebrou o negócio aqui Ele danificou aqui ó Qual vem aqui em 61 anos Eu vou ficar invisível aqui Se esse cara quiser vir aqui ele vai morrer Isso aqui foi o que? Aqui Ah os caras que tentaram me atacar e se foder aqui Vou vir aqui Vamos fazer mais produção de bronze aqui E vamos fazer ordem pública aqui Caramba Esse negócio tudo danificado aqui mano Eu odeio esses caras velho Ó Com certa Tudo tá quebrado Ação na corte Aqui Desacreditar Pronto Prejudica o babaco aqui Ah Tem coisa pra fazer aqui ó Os campos do oásis do norte Muito foda Vai ser a última coisa que eu vou fazer no caso Vamos fazer um bazar aqui Vamos fazer isso aqui de mão de obra Eu não sei qual dos dois eu ataco primeiro O que tem pouca gente Que é só quatro Eu vou tirar o negócio de andar na areia Não presta Pra esses Pra essa luta que a gente tá tendo aqui Não precisa A gente tá matando os caras na água Vamos lutar com esses malucos aqui Que tem dez aqui O que tem quatro não vai conseguir lutar Ele vai ficar fraco Aê Vitória incontestável Ah Tudo é decapitação nesse jogo Cara Eu queria que nem Eu queria que nem tudo fosse decapitação Em total Seria mais Realista né Mas os caras decidiram botar decapitação em tudo Aí é foda Dá pra matar esse cara aqui Caramba Eu posso matar os dois aqui galera Esse cara vai ser o defensor das águas no Nilo aqui Olha aqui cara Os povos do mar invadiram tudo Tudo Eles invadiram só o Egito Canaã Caramba doido Eles colonizaram tudo O norte do Sinai Tudo Morre logo Acabou Eu vou ter que retomar tudo Que eles conquistaram aqui Eu vou ter que vir aqui Eu vou ter Caralho Sukkot Nekel Todas as terras do Ramisese Do falecido Ramisese E Amon Que Osiris o tenha Tudo destruído Destrói aqui também É meu Meu amigo Corradaria da Brava É meu Destrói o forte aqui Acredito que Acredito que Shedet É aquelas regiões Que a gente não toma em um turno só Acredito que seja aquelas regiões Que se a gente fizer merda A gente apanha e perde Vamos lá Dá pra tomar Shedet Mas se fizer merda Perde aqui Vamos lá Much Faz Comida Aqui o Kenny Contrabandista Vai lá Kenny Cadê aqui My son Pronto Vamos tomar a região de Tia E com isso galera Nós enfraquecemos um pouco Os invasores Os filisteus Que invadiram nossas terras aqui Ocupamos ela aqui E com a destruição dos povos do mar Nós encerramos esse episódio aqui Com poucas emoções Porque a gente está atropelando geral Mas Mas Nós teremos emoções Do próximo Eu não sei se eu vou precisar Erguer um novo exército O Kenny Pode cair Tepana Não vai cair De jeito nenhum Hardai Não vai cair De jeito nenhum Para essas unidades aqui Esses soldados aqui Não conseguem destruir Hardai É impossível E eu vou tomar Shedet Que é essa região aqui Meus vassalos Estão participando da briga Eles estão tretando feio Aqui com os caras aqui Eu só não sei a utilidade Até onde vai a utilidade Do vassalo né Às vezes ele só é burro Ele não ataca ninguém Na hora certa Vejo vocês no próximo episódio De Total War Feral Fui